Bora fazer uma maquiagem, então eu começo aqui preparando a pele e eu aplico a vitamina C da Garner e em seguida aplico o Balm da We Do, que é pra hidratar os lábios e depois aplico o Glow Primer da Biang, que é pra dar mais durabilidade na minha maquiagem aplico a base da Boca Rosa e vou espalhando com a esponja Mari Saad e em seguida faço um leve contorno com esse corretivo da Max Love e depois faço uma aplicação de corretivo abaixo dos olhos, esse corretivo é da Biang e volto novamente fumando com a esponja da Mari Saad e logo em seguida vou selar tudo isso com o pó Selfie da Ruby Rose, esse cor maravilhoso, não deixa a pele com excesso de brilho e depois vou aplicar o blush da Paleta Collection by Oceane, que é maravilhoso, eu amo esse blush e estrelando nela a máscara de cílios, a prova da Nuna Mabeline, essa é a The Falsies, eu amei essa máscara aplico o iluminador da Nuna Secret, essa cor é maravilhosa, deixa assim um brilho super lindo na pele e por último aplico o Lifter Gloss também da Mabeline, que dá esse brilho maravilhoso na boca e eu amei gente, esse é o resultado, eu espero que vocês tenham gostado e eu amei gente, esse é o resultado, eu espero que vocês tenham gostado